Música Muito bem, agora nós vamos falar com ele, o irmão Isaías Generoso, da cidade de Nova Monte Verde, é Mato Grosso, irmão Isaías Mato Grosso do Norte Mato Grosso do Norte Então vamos lá, irmão Isaías, é de ancião por aqui, e o que te trouxe o irmão Isaías para esse ministério? Irmão, como eu testifiquei, eu sirvo a Deus desde a minha meninice já, eu servi a Deus também numa certa dominação também A qual eu percebi que não era o tempo mais de eu ficar lá, e o senhor me trouxe para esse novo caminho Viu o trabalho da comunidade, um trabalho muito idôneo, um trabalho de amor, de resgate também, que significa o mesmo trabalho que nós estávamos lá também Mas porém com as doutrinas que eu acatei e me adaptei melhor aqui na comunidade Foi onde que eu falei, essa é a igreja para mim, ficar o resto da minha vida E estou alegre, contente, feliz de alma mesmo por estar na comunidade cristã no Brasil, servir a Deus, bom dia entrar na glória de Deus Louvado seja Deus, aproveita essa oportunidade então e convida o pessoal do Mato Grosso do Sul, da sua cidade, que é Nova Monte Verde E também todos que estão nos assistindo para conhecer o trabalho da comunidade cristã no Brasil Então, desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, de poder agradecer esse nosso repórter, que é uma pessoa muito amada Estou querendo até levar ele lá para a minha cidade Que isso, é muito amor Mas assim, eu quero convidar todos que venham participar junto conosco na comunidade Porque a comunidade não é para mim, já se fala em comunidade, são várias pessoas, né, para entrar junto conosco E eu quero convidar também para que estejam junto conosco lá na cidade de Nova Monte Verde Eu acredito que na faixa dos quatro meses, mais ou menos, vai ser a abertura lá da nossa sala de oração Que está fazendo lá um prédio muito bonito, que nós estamos construindo lá com a ajuda de Deus E louvar a Deus, irmãos, e vir para a comunidade também Porque a comunidade é uma igreja que só está crescendo, só está crescendo dia após dia Hoje mesmo, pela graça de Deus, vai ser apresentado mais oito anciãs Então isso aí, irmão, é motivo para mim, dar glórias a Deus Porque eu estou vendo que está tendo progresso, força, muita força do nosso trabalho, disposição Não medimos distância para atender a obra Para você ter uma ideia, eu fui atender a obra agora, a última missão minha Foi 1.150 quilômetros para ir e 1.150 para voltar, né Olha só Agora eu estou esperando para os outros Não, o senhor preparou do meu bolso, eu vou do meu bolso Se não tiver condições, também mandaram-me dar força também, eu vou, né E o senhor também prepara, né, irmão Isaías Para, irmão, o senhor Deus, ele é o dono do ouro e o dono da prata O que o senhor prepara para nós? Graças a Deus, já pela saúde que ele preparou para mim, a disposição E tem uma coisa, irmão, eu não tenho hora, nem dia, nem minuto, não Pode ligar para mim qualquer hora da noite, se for uma oração, uma unção Uma visita, irmão, conta com o irmão Isaías Generoso, da cidade Nova Monte Verde No estado do Mato Grosso, qualquer lugar, pode ligar para mim Meu telefone é o 984-39-209, né, está à disposição E eu quero, irmão, que a obra cresça e floresça no Mato Grosso Eu já brinquei um dia com o meu ancião Que eu ainda, antes de eu morrer, eu quero fazer ordenação para 100 anciãos no Mato Grosso Glória, louvado seja Deus Essas, então, foram as palavras do querido irmão Isaías Generoso Glória a Deus Deus abençoe Amém, meu querido